Música Fala gente boa do canal Motoboy Filma do Eukenal na atividade moçada, vamos que vamos hein Gente boa, tô aqui na LMC, a gente veio aqui olha, apresentar o parceiro aqui pra buscar a motoca dele Vem direto de Portugal, por isso é que eu falo com você gente boa, quando a sua documentação sair Você pegar o passaporte vermelho, faz igual o meu amigo aqui olha, pega o voozinho pra qualquer parte da Europa Pra qualquer parte do mundo, principalmente pra vocês que estão em Portugal, que tá ganhando pouco Aí o pessoal, tem português que fica chateado comigo, ô Roberto, você tá falando mal de Portugal? Não tô falando mal, eu tô incentivando o pessoal a ganhar o seu diamante, o pessoal a correr atrás do seu, ganhar um pouco mais Quem quiser fazer a sua correria, vai entrar em contato comigo aí no WhatsApp, já deixei o número aí pra vocês aí Então vocês entrem em contato que eu vou passar tudo como funciona o esquema É igual eu fiz com o meu amigo aqui, ó, veio direto de Portugal Vou deixar ele se apresentar aqui, ó, se apresenta pro pessoal aí, fica à vontade, pode se apresentar aí Beleza gente boa Pô, conhecer o Roberto primeiro já foi um grande prazer, né cara? Já consegui o Roberto há tanto tempo, aquela coisa toda E foi muito bom encontrar com ele aqui Ele me motivou bastante com os vídeos dele, já sigo ele há muito tempo, desde quando eu tava em Portugal já E, cara, cheguei aqui agora dia primeiro de outubro E tô aí já correndo atrás de aluguel de moto, aluguel de conta, essas coisas todas Pra mim poder começar a entrar na atividade, como diz o meu amigo Começar no corre-corre, né? No corre-corre, isso aí E eu vim indicando, gente boa, eu vim conversando com ele desde Portugal Vim dando as dicas pra ele Hoje o homem tá aqui, ó, o homem já alugou sua motinha Isso aí, isso aí Vou mostrar a motinha que ele alugou aqui, ó Primeiro ele alugou a motinha, igual eu falo com vocês Dependendo da situação de cada um, você tem que alugar a moto Depois que você já estiver estabilizado, você compra a sua Pra quem tá ruim de grana Ele alugou essa motinha aqui, ó Ele alugou a Visionzinha Olha aqui pra vocês verem aqui, ó É uma Vision, é uma motinha 110, mas dá pra trabalhar Motinha top E quanto é que você pagou no aluguel dessa moto? 80 libras Pagou 80 libras, né? 80 libras Olha, explica aquela situação que o pessoal não sabe Porque muita gente, por exemplo, em Portugal Eu indicava o pessoal pra alugar a moto Eu até indico quem vai pro Porto na Abilmoto Que é um amigo meu lá, que é o Guilherme Que o pessoal tá aí no canal, que é o Abilmoto Eles alugam a moto Mas quando em Portugal você aluga a moto Trabalha de motoboy A moto já vem com o seguro A moto vem com o seguro Você só aluga a moto e sai pra trabalhar Explica pro pessoal como é que funciona aqui Porque tem dois modelos A maioria você tem que ter um seguro próprio seu, né? Explica pro pessoal como é que é Olha, eu até fui numa outra empresa aqui Que eu fui alugar uma moto Ela custava 70 libras Já com seguro incluso 70 libras por semana, né? 70 libras por semana, já com seguro O cara providenciava tudo Eu só precisava dar minha carta de condução pra ele Mais algumas coisas que ele precisava lá Conta de banco, essas coisas assim E ele já providenciava tudo Mas não deu certo A moto que ele tinha lá Não me agradou muito Era moto de velocidade Moto de marcha, né? Era moto de marcha Você queria mais uma scooter assim, né? É, porque moto de marcha Você toda hora aperta a embreagem Passa coisa, entendeu? E outra coisa Não dá pra você pôr aquela Aquela proteção pras pernas, entendeu? Sim, sim A proteção que ele tá falando É essa proteção aqui, gente boa Que ele gosta dessas proteções aqui, ó Exatamente Aí eu acabei não fechando o negócio com ele Aluguei uma ou outra um pouco mais caro 80 libras E o seguro eu tive que fazer à parte O seguro tem que ser no meu nome E com a placa da moto Com a documentação da moto que eu tô alugando A moto é do homem lá Eu só aluguei Presti um contrato Paguei o que tinha que pagar Mas tem um contrato assinado direitinho Entendeu? Qualquer produto Tem várias clausas Ele me explicou tudo bonitinho Então não tem mistério Não tem mistério A coisa é tranquila Entendeu? Mas eu não vou ficar com essa moto Ele vai me arrumar uma outra Que é uma moto da Sim Aqui até tem uma parecida Mas não é essa que eu vou ficar com ela É uma outra Mas a minha pretensão é comprar É por isso que eu tô aqui No Rafael O rapaz vendo aí, né? Vendo os preços, né? O Rafael Entendeu? Eu tô aqui vendo Conversar com ele direitinho Porque eu quero comprar a minha moto Não vou ficar pagando aluguel, né? É, isso é só pra você iniciar, né? Pra iniciar E já agora, quanto é que você pagou É o pontapé inicial Exatamente E já agora, quanto é que você pagou no seguro? Pra eles saberem, por exemplo Como você alugou a moto Não tem o seguro Você tem que fazer o seguro de delivery à parte Quanto é que você tá pagando? Por semana ou por mês? Como é que é? Explica pra isso É 21 21 libras e 40 O negócio assim Por mês 21 e 40, né? Por 10 meses Então resumindo É pra eles começarem a fazer contas Eu não fiz um plano ainda não Eu tô até pra pegar informação Qual seria o melhor plano Pra gente tá rodando com isso Porque é uso de dados, né? Aquela coisa de internet Mas eu só peguei um cartãozinho pré-pago Da O2 Paguei 10 libras E tem 6 gigas de internet Mas eu já vi dizer aí Que tem uns aí Que você paga Parece que 20, 25 E você tem Internet ilimitada É, se você Eu, por exemplo Eu tô pagando um da Vodafone É 27 libras É internet ilimitada Ligação não sei quantas mil horas Mas tem Eu acho que é o O2 mesmo Essa empresa aí É o O2 ou é uma empresa Que é tipo um O Um Q Acho que é essa aí Essa aí Eu vou me informar direitinho aqui Essa empresa Eu já sei Você paga 20 libras por mês São 6 gigas de internet E 2 mil horas Você ligar pra todas as redes Então é muito top essa Entendeu? Então a base Você pode usar a internet A vontade É 100 gigas 100 gigas Quando tiver parado Que aqui quase não fica parado Mas quando tiver parado Assiste uns vídeos do Roberto Como o baixinho faz lá em Portugal É 100 gigas 100 gigas Então você tava de Corre e corre de motoco Em Portugal Você tava lá Você tava em qual empresa? Na Globo ou na Uber? Na Uber Você tava na Uber, né? Conta própria Conta minha Moto própria Eu vendi tudo E vim embora pra cá E veio pra cá, né? É Mais um motivado aí Mais um iludido pelo canal Gente boa aí, ó Mais um Iludido nada Mais um iludido Mais um iludido A conta primeiro, né? Pra ele começar no rala rala Quando ele tiver no rala rala No corre e corre Eu já mostro pra vocês aí E fico feliz, olha De você ter partido lá De Portugal Tá aqui E espero que muitos também Que eu tô fora do Brasil Que eu tô fora do Brasil Porque o Portugal parece Um quitalzinho dos fundos de casa, né? Parece a mesma coisa Não tem muita diferença Mas quando chegou aqui Que ela viu Ela ficou olhando assim Agora sim Eu tô fora do Brasil É porque é uma metrópole, né? É porque é uma metrópole, né, cara? Aqui é diferente Portugal, por exemplo Portugal é aconchegante É como se fosse uma aldeia É um país aconchegante Os portugueses ali Tudo gente boa É uma família, né? É como se fosse um interiorzinho Agora aqui não Aqui é uma metrópole, né, cara? Aqui o negócio é grande O negócio é 130 por hora Aqui o negócio é grande Vou te falar, hein? Aqui o jacaré abraça Se você reclama do trânsito aí De Portugal Entendeu? Ó, você tem que rodar aqui Porque aqui, primeiro Você vai estar do lado Contrário da pista, né? Mas, segundo Aqui, moço O trânsito é intenso O trânsito é muito carro na rua Entende? E esse só pode estar andando A 30, 40 E... 30, 40? 20? É, tem lugar que é 20 A maioria é 20 dentro da cidade E câmera pra todo lado Não se arrisca acelerar mais que isso não Que você vai levar multa E multa aqui, moço É... Toda hora você tá chegando Tem que ter muito cuidado Pois é Tem que ter muito cuidado Qual que é o nome da sua esposa mesmo? Cristina Cristina Vamos dar um alô pra ela aí Olá, Cristina Tudo bem, Cristina? Olha, um abração aí Parabéns por você ter Como se diz, né? Ela me apoia Ela me apoia Ela apoia aí, ó E seguida aí a... Como se diz, né? A aventura do marido aí De ter vindo pra cá E... Como se diz, né? Nós estamos aqui no rala-rala Pra levantar aí um pouco de dinheiro Fazer algo diferente, entendeu? Se você estava bem em Portugal Estava gostando de lá Mas decidiu fazer algo diferente Parabéns É isso que eu apoio ao pessoal Que esteja no Brasil Espanha Em qualquer parte do mundo Quer fazer algo diferente? Faça Não fica aí parado na cadeira Só vendo o videozinho Só dando like Só com esse lero-lero não É bom, vamos que vamos Vamos que vamos Pro corre-corre É isso aí, moçada Ó, parceiro É isso aí, olha Parabéns Valeu Vamos que vamos Te espero agora Nós conseguimos alugar Essa conta sua aí Pra você já entrar Pro corredor E já começar A levantar seus diamantes Falou? Se Deus quiser